Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo de novo ao canal do Pavone, o seu corretor de imóveis, aqui em Orlando, seu especialista, o cara mais bacana e simpático que sou eu. Mas vamos lá, deixa eu falar. Eu trouxe pra vocês um vídeo aqui da região do Horizon West, da região do Flamingo Crossing, aonde eu andei na rua Hards Dog, e mostrei pra vocês todos os condomínios. Então são seis condomínios que nós estamos construindo, tá começando agora, ou seja, quem comprar agora vai fazer um baita negócio, porque são quase duas mil e poucas casas que vão ser construídas nesses próximos três, quatro anos. É isso aí, o condomínio da Toe Brothers, West Haven at Ovation. Pra quem não conhece, o que é Toe Brothers? É a construtora. Aí a construtora Toe Brothers, ela é mais ou menos assim. Vamos comparar com a Lenar. A Lenar é a Gap e a Toe Brothers é a Gucci. Entendeu? Mais ou menos essa comparação aí pro que o pessoal conhece. Então ela tem um brand, ela tem um nome, ela tem qualidade nos materiais que ela emprega na construção. Ela tem qualidade no desenho das plantas e nos detalhes. Por isso que ela é uma construtora que agrega valor. O que significa agregar valor no final? Um pouquinho mais caro, mas você leva um produto fantástico pro resto da tua vida que sempre valoriza quando você fala Ah, vou vender minha casa. Ela foi construída pela Toe Brothers. E esse é um exemplo que a gente tem já de diversos condomínios feitos por ela aqui na nossa região. Por exemplo, o Royal Cypress, que hoje as casas estão na faixa de um milhão e trezentos. E o Lake Shore, que a gente vai ter casas aí indo de um milhão e duzentos a seus quase três milhões de dólares. Um dos condomínios mais refinados daqui da região de Wintergarden. Agora vamos falar o que a gente encontra nesse condomínio aqui? Beleza. Esse condomínio tem dezesseis plantas diferentes. Isso mesmo. Dezesseis plantas. Nós vamos ter townhome, nós vamos ter bangalô e nós vamos ter single family home com garagem na frente. Os bangalôs, a gente pode colocar aquela cacita que eu gostei do termo que o vendedor aqui falou aquela casa em cima da garagem pra você ter teu estúdio, pra você ter teu escritório pra ter teu filho adolescente lá e não te encher o saco durante o dia. O que eu vou fazer nesse vídeo aqui? Vou apresentar pra vocês as plantas, os tamanhos e vai ficar aparecendo na tela aqui pra você comparar. Então se prepara, pega a pipoca e o Guaraná que esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo que o normal. Mas eu quero tirar todas as dúvidas. Bom, gente, vamos falar aqui do West Haven at Ovation, condomínio da Toe Brothers. Eu estou aqui no mês de dezembro, dia 1 de dezembro, hoje gravando esse vídeo pra vocês. Lembrando que o preço que eu vou passar é válido pra agora, tá? É um preço estimado e eu vou explicar um pouquinho. Mas são dezesseis plantas. Eu vou começar pelas maiores, pelas mais caras, pelas mais legais. Bom, nós vamos começar... Ah, mas antes eu esqueci de falar um negócio que é bem legal aqui. HOA, valor de condomínio, 110 dólares por mês, tá? Você corta a tua grama. O condomínio vai ter academia, o condomínio vai ter piscina, o condomínio tem playground. É um condomínio aberto, claro, aqui na região a gente não precisa. Vão construir escolas próximas aqui. Hoje as escolas já são excelentes, são as escolas que estão próximas ali do Waterloo. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso daí. Mas vamos falar das casas. Bom, eu começo pela Griffin. E a Griffin é a casa modelo. Eu tenho ela aqui pra mostrar pra vocês. É essa casa que eu tô, que vocês vão adorar. Depois eu volto aqui pra mostrar só essa casa. A Griffin, ela é uma planta de 3.800 square feet. Ela vai de 5 a 7 dormitórios, isso mesmo, 5 a 7 dormitórios, 4 banheiros e 1 lavabo, 5 banheiros e 1 lavabo, 3 garagens e 2 andares. Ou seja, é uma mega casa, tá? O preço que ela inicia, ela vai iniciar os seus 790 mil dólares. Mas lembra, não dá pra comprar nunca, tá? Tem corretor aí que anuncia, compra nesse preço só pra você clicar lá e ele depois você passar nervoso. Mas vamos lá. O preço final dessa casa vai ficar ao redor de 1 milhão de dólares, tá? Por quê? A gente tem que colocar lote, a gente tem que colocar fachada, colocar os upgrades estruturais, que é uma porta mais alta, uma porta mais baixa, uma ilha diferente, o Exaustor que vai pra fora e assim vai. E mais os upgrades de decoração, tá? Então uma casa dessa daqui, você sempre tem que colocar em torno dos 20, 25% a mais, sendo da Tor Brothers, e vai ficar próximo do preço final. Mas é isso daí, vocês estão, enquanto eu tô falando, vocês estão vendo a planta da casa, que coisa mais linda. Agora vamos pra outra. Nós vamos falar da Del Rey. Del Rey já é um pouco menor. O seu preço também vai ficar aí perto dos seus 950 mil dólares. Ela vai ter 3.626 square feet, olha que plantona linda, dois andares, duas garagens, ela vai de 5 a 7 dormitórios, de 3 banheiros a 4 banheiros e meio. Vamos agora descer mais um step. Granada. Granada, ela é uma planta de 3.256 square feet, ela é de 4 a 6 dormitórios, de 3 banheiros e meio a 4 banheiros e meio, duas garagens e dois andares. Essa planta nós vamos ficar ao redor dos 900 mil dólares, e olha que planta bacana, sendo que a gente tem no primeiro andar uma suíte também. Depois vamos lá, vamos descer um step, nós vamos pra Marco. É uma planta de 2.917 square feet, ó, 2.917 square feet, lembra, corta o zero e tira os 10%, você vai chegar no tamanho em metros quadrados. Então dá perto dos seus 270 metros quadrados, de área interna, sem garagem, sem nada, sem piscina também, não esquece. É uma planta de 3 a 5 dormitórios, ela vai de 3.5 a 4.5 banheiros, lembra que o meio é lavabo, duas garagens e também dois andares. É uma planta muito bacana, e tem lanai, que é essa parte coberta do fundo, que é fantástica. E vai ficar aí, iniciando seus 730, vai ficar perto dos seus 890 mil dólares, mais ou menos, dependendo do seu bom gosto. Ormond, Ormond é uma outra modelo que tem aqui também, que eu vou mostrar pra vocês, tá? Tô devendo essas duas plantas, vamos voltar aqui que eu vou mostrar pra vocês. A Ormond, que é essa planta modelo, também tem uma outra planta modelo, ela é uma planta de 2.775 square feet, 4 dormitórios, 3 banheiros e meio, 2 garagens, 2 andares, uma planta bacana, e essa sim, eu tenho a modelo aqui, como eu já falei, ela vai ficar num preço muito bacana, perto dos seus 870 mil dólares, é uma planta fantástica, num tamanho fantástico, é uma das preferidas que a gente tem construído aqui, fica sintonizado nisso, tá? E a single family menor que nós temos é a Jason, a Jason, 3 dormitórios, 2 banheiros e meio, 2 garagens, plantinha terra, 2.109 pés quadrados, ou seja, perto dos seus 190 metros quadrados, casa confortável, tá? E aquele estilão americano, né? Você entra, tem a sala, tem o quarto, bacana pra caramba, e vai ficar na faixa dos seus 800 mil dólares, essa planta. Bom, pessoal, essas que eu falei pra vocês, são as single family. Lembrando, esse preço aqui é aproximado, depende do lote, eu tenho lotes de fundo pro lago, que custam 150 mil dólares, eu tenho lotes convencionais, que custam menos, então assim, tô dando só uma estimativa, pra vocês conhecerem, os tipos das plantas. Agora eu vou falar dos bangalôs. Bangalô é um single family, que ele é menor, ele é mais estreito, e a garagem fica no fundo. Só que esse vídeo já ficou longo demais. Eu vou cortar agora, volta desse vídeo, da semana que vem. Eu vou falar do bangalô, vou falar mais um pouquinho das townhomes, que eu vou ter townhome a partir de 460 mil dólares, de alto padrão. E aí E aí E aí